Apera, é brasileira, que não se vai. Vem, vem. Vem, vem. Trata bem, vem. Fotito com bebê. Vamos começar a salir na pista dos participantes desta segunda carreira premio do mundo do Pazio. Reservada para registrar de categoria produtos distância repórter de 1.690 metros. La cata vai por starting day.